Fala aí pessoal, vocês estão no canal Joseph Tutoriais. Hoje eu vim trazer para vocês aí uma novidade, creio que seja uma fase teste aí do WhatsApp, né? Não sei se já tem essa novidade em todos os WhatsApps, que é como você vê os participantes anteriores de grupos WhatsApp, né? Então, você não precisa ser moderador desse grupo, você não precisa ser administrador, você só precisa estar no grupo e ser membro dele, né? Que é a mesma coisa praticamente. Então, vamos lá. Eu utilizo o WhatsApp Business, eu ainda não conferi se tem essa função no WhatsApp normal, mas se você utiliza o WhatsApp normal, olha aí para ver se tem essa novidade. Então, vamos lá. Entrar no WhatsApp, vamos no grupo que a gente quer estar aí olhando os participantes anteriores, né? Então, a gente clica em cima do nome do grupo e vai rolar até lá embaixo. Quando você chegar aqui no final, no final da página, você vai aqui em ver todos. Daí você rola lá para o final de novo e vai aqui em ver participantes anteriores. Aqui vai aparecer todos os participantes que já estiveram aí no grupo e saíram por decorrência de alguma coisa. Aí você pode ver aí os números, o nome das pessoas e a data que elas saíram, certo? Então, essa foi a novidade que o WhatsApp está aí testando. Não sei se já tem em todos os celulares. Pelo menos no meu apareceu e eu já vim aqui fazer um vídeo para vocês testando essa nova função. Se tem ainda o seu WhatsApp, coloca aqui nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para receber mais vídeos de novidades relacionadas ao WhatsApp e as outras redes sociais também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!